Vou mostrar um pouco o Bolt aí pra vocês Vou dar uma dica aí Massa pras pessoas que estão iniciando E... Às vezes não tem muita paciência Beleza? Tamo junto Isso aqui é o Rasten Bolt Que veio do canil da minha amiga Bruna Rasten Tamo junto Bem bom Eu te peço que você se inscreva Não paga nada pra se inscrever É só você criar um e-mail, uma conta E você também Quando tá aparecendo lá pra criar canal Tu aperta, mas não vai tá criando canal nenhum Você só vai tá condicionando No teu e-mail de poder tá fazendo comentário Nos vídeos Beleza? E vamos ao vídeo Pessoal Você que tem um cachorro desse Um American Bunny Novo assim Que nem ele Que tem uns sete meses Até uns sete meses por aí Desde pequeno De dois meses Em diante É normal Que se você deixar ele solto Se você não ter ele num lugar Um canto pra criar um canto pra ele apropriado Ele vai destruir tudo Ontem eu fui sair aqui perto Pra resolver Uma pendência aqui O rapaz tava reclamando comigo Falando Poxa Eu tenho um American Bunny Ele come tudo Ele não sei o que Eu falei Pô Eu tenho um canal Eu espero até que ele esteja assistindo Eu tenho um canal O canal se chama Negão Peças Novas Eu falei Isso é normal Se você sair E deixar ele dentro de casa Ele vai roer Porta de armário Ele vai roer Gaveta Ele vai roer O tudo que encontrar pela frente Vai comer sapato Vai comer Chinelo Então É Bem Apropriado Que você Tenha um canto pra ele Reservado Pode ser um cercadinho Pode ser Até um canil Que você faça pra ele Ou você pode deixar ele No teu quarto Sem ter nada Embaixo Aonde que ele vai poder destruir as coisas É importante você deixar sempre um brinquedo Pra ele estar ali Sempre mordendo Na hora que ele tiver vontade E se o brinquedo Ele ficar velho Você perceber que ele não quer mais Substitua por outra coisa E a alimentação desse cachorro é simples Ração Da preferência que você está acostumado a usar E colocar de vez em quando Uma sonorinha ralada Uma beterraba ralada É importante que você Faça a higienização Desses alimentos Você pode também estar dando Uns ovos cozidos Pra ele Não muitos Então um amigo meu Da freguesia Falou que ele come Cinco ovos por dia Eu falei pra ele É muito Se você quiser dar Se você quiser dar dois ovos cozidos por semana Já está ideal Já está ideal Porque tudo que é demais Faz mal Pode fazer mal Por outro lado Ou deixar o bicho muito gordo Ou outros problemas E sempre também um ventilador em cima Um ventilador Porque esse daí É um animal que ele sente muito calor Com essas dicas básicas Que eu dando pra você As outras Perante a criação Você vai estar Se adaptando Você vai estar Aprendendo sozinho Você está fazendo E é importante também Que você Leve a um veterinário Pra ele acompanhar Na vacinação Muito importante Não deixar atrasar E está sempre fazendo Se o veterinário Pedir algum exame Pra a saúde do seu cão Estar em dia Beleza? Vim trazer essa dica Rápido Bem Importante Que se você fizer Desse jeito Você vai estar Mantendo o seu cachorro Saudável Importantíssimo Remédio de verme Procura saber Um bom Com veterinário Não dê remédio de verme Por conta própria Remédio de verme De farmácia Porque não vai Adiantar nada Tá? Dê um remédio Que o seu vet Vai estar Te indicando Um remédio Bem Top Porque Tem remédio de verme Que não adianta nada Beleza? Família Peças Nova Tamo junto Se inscreva no canal Vou deixar o meu canal Secundário aí em cima Compartilha esse vídeo E junto nós somos mais fortes Valeu galera E aí Tchau E aí